Mais uma carta anónima Mais um telefonema sem ninguém falar E mais outro poema sem ninguém assinar É ele e não se quer nos trai Quando é que sei o teu nome? Quando é que vejo o teu rosto? Aquilo que tu tens feito já pôs no meu peito Um desejo maior Quando é que sei o teu nome? Não vais saber Quando é que vejo o teu rosto? Não vais ver Por favor diz-me quem és E quem sabe talvez comece em nós um grande amor Mais uma carta anónima e recebi É dele Outra dedicatória que na rádio ouviu É dele Mais um telefonema sem ninguém falar E mais outro poema sem ninguém assinar É ele e não se quer nos trai Quando é que sei o teu nome? Não vais saber Quando é que vejo o teu rosto? Não vais ver Aquilo que tu tens feito já pôs no meu peito Um desejo maior Quando é que sei o teu nome? Não vais saber Quando é que vejo o teu rosto? Não vais ver Por favor diz-me quem és E quem sabe talvez comece em nós um grande amor Mais um telefonema sem ninguém falar E mais outro poema sem ninguém assinar É ele e não se quer nos trai Quando é que sei o teu nome? Não vais saber Quando é que vejo o teu rosto? Não vais ver Aquilo que tu tens feito já pôs no meu peito Um desejo maior Quando é que sei o teu nome? Não vais saber Quando é que vejo o teu rosto? Não vais ver Por favor diz-me quem és E quem sabe talvez comece em nós um grande amor Quando é que sei o teu nome? Não vais saber Quando é que vejo o teu rosto? Não vais ver Aquilo que tu tens feito já pôs no meu peito Um desejo maior Quando é que sei o teu nome? Não vais saber Quando é que vejo o teu rosto? Não vais ver Por favor diz-me quem és E quem sabe talvez comece em nós um grande amor Quando é que sei o teu nome? Não vais saber Quando é que vejo o teu rosto? Não vais ver Não vais ver Quem sabe Que eu prevGod E a Eu Eu A CIDADE NO BRASIL